Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanios, de que lado eu fico? Pois é, cara, é complicado, né, mano, a gente escolher um lado nessa disputa aqui, porque, olha, Terminator de um lado, Robocop do outro, dois personagens que a gente gosta pra caramba, olha só, rapaz, que embate, que luta de titãs aí, mano, dois ícones do cinema nesse embate maravilhoso que a gente vai mostrar aqui pra vocês. A Netherrealm, ele divulgou no canal do Mortal Kombat 11 aí, dois vídeos, cara. O Round 1, que é mais focado no Robocop, e o Round 2, que é focado no Terminator aí. Mostrando esse embate clássico, as habilidades de cada um deles, o Terminator a gente conhece muito bem, e do Robocop é interessante que a gente vê coisas a mais do que a gente já viu do personagem até agora, entendeu? E a gente vai tocar esses dois trilhos aqui pra vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative o poder ficar esperto e vem com a gente, senão nós iremos colocar vocês no meio desse embate. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho dúvida, né, de que lado eu fico, mas eu não tenho dúvida se eu pego a alma ou não. Aí, ó. Então, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho, clica lá, todas as notificações, e acessa a nossa plataforma roxa de lives pra vocês não perderem nenhuma, rapaz. Clica aqui no link do comentário fixado, vai lá em cima, clica no coraçãozinho pra poder seguir, pra dar uma força pra nós aí, não perder nada. Então, vamos lá, meu querido Alanius, eu vou trocar a minha perspectiva de tela aqui pra essa galera maravilhosa ver esse trailer com a gente, ó. Já está aqui devidamente preparado, vou até colocar aqui a tela cheia, que não tava. Então, sem mais delongas, meu amigo, taca ali o play, velho. A índole do Edge 209, mano, é isso que faz, ele ativa. Que foda, bicho. Ó, a gente já se encontrou. Olha que da hora, cara. Muito louco o embate dos dois, mano, ó ele. Eita, tancou. Tancou bonito, mano, ó o cara ter na cabeça metálica ali, ó. Eu achei que ia dar pop-up, porque... Nossa, nossa, ao... Ó, nossa, velho. Ó o missilzinho de longe, ó, ó. Com amplificado. Ó o zoneamento, ó. Teletransporte ali, pá. Ó, secto. É. Nossa senhora. Tomou, hein. Ai, ó o óleo, ó o óleozinho saindo, preto ali, ó. Que da hora. Você a gente já conhece muito bem, né? Sim. Get over here. Muito bom, velho. Ó o óleozinho, velho. Que doido. Vamos lá, Robocop. Reage, mano. Hein? Ó o replão. Olha aí, mano. A porrada over here. Que dá pop-up, mano. É, dá pra continuar combo. Ó, andando com revolvinha ali. Que doideira, mano. É tipo Iron Black, né? Com revolvinha assim, andando pra frente. Cara, ele tudo sujo de graxa, cara. Você percebeu? Sim. Nossa, continuação do Ferogol, mano. Puta merda, eles usando o ED 209 de novo, cara. Que foda, bicho. É, esse Fatality a gente já viu, né, meus amigos? Sim. Nice. Nice, velho. Muito bom, muito bom. A posse de vitória. You are coming with me. Ó, você está no príncipe, mano. Botou o bicho pra beijar o capô do carro ali, mano. You are under arrest. Dirtbag. Cara, muito bom. Vamos pro próximo aqui, meus amigos. Ô, Caio, você lembra que eles falaram que eu mostraram no Combatcast, né? Algumas mudanças de gameplay aí que eu vou fazer... Algumas alterações que eu vou mudar o meta, né? Será que vai ter dica nesse vídeo aí, nesse round de dois? Pois é, meus amigos. Algumas alterações de gameplay aí? Vamos prestar bem atenção aqui pra poder ver se tem alguma coisa que a gente possa detectar e a gente comenta depois. E vocês aí também que estão vendo, se vocês identificarem alguma coisa, comenta aqui embaixo também nos comentários. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Taca ali o play, Alannius! Ó, agora o lado do Terminator, hein? Ó, era a pose de entrada mesmo, Alannius. É. Que foda, mano. O barulhinho. O barulhinho. Then you choose Termination. Eita, porra! Caralho, velho! Then you choose Termination. Pô, mais strings da que a gente não tinha visto do Robocop. É, o Perry. É, oh! Nossa, que... Tinha isso daí? Eu não lembro se tem pisada, não. Também não. ó, de novo o teletransporte ali, é meu amigo, terminei tá de brincadeira não, ó, secto mano, o óleo, cara, saindo dele é muito massa de novo o feral bloco a gente já tinha visto só tá invertendo agora é cara, esse Ed 209 do feral bloco ficou uma coisa de doido, de lindo, coisa de lindo muito legal, e é interessante que a gente viu no gameplay do Robocop principalmente, algumas coisas a mais do personagem ali, né, tipo o feral bloco dele ali, o Ed 209 entrando a gente só tinha visto a parte onde ele dá o socão ali e atravessa, né, e depois o Ed 209 vem e fica muito legal, achei bacana eles estarem usando o robô dessa forma a gente viu a pose de entrada, né dele ativando o Ed 209 ali junto com ele, a gente pôde ver a pose de vitória que é o 10-10, need back up now aí ele chega, mano é a pose de entrada, isso, que eu achei muito legal também, e alguns esquemas de gameplay também, né, brother, que ele dando essa porrada de cima pra baixo no cara assim ele dando pop-up, lembra muito no um chaco do Liu Kang, que ele bate assim também o cara, sei que ele ia bater e o cara ia quitar, mas ele bateu e cravou o cara no chão ali, eu achei interessante as strings dele utilizando a arma, achei bem legal isso, ela dá o chute e atira e tal, tem uma lá que ele começa a andar com a arma ali que ele apanhou na hora, né lembra muito esses stents do Aaron Black aí mesmo dele andar pra cima com a arminha dele fiquei curioso poder saber, por exemplo ele deve poder cancelar aquilo ali eu não reparei no trailer se ele faz, mas acho que não faz não porque ele tomou porrada antes mas ele deve poder cancelar esses stents dele e será que ele pode fazer coisas além disso? será que ele vai atirar só pra frente mesmo? ou a gente pode modificar esses stents dele de alguma forma pra ele poder fazer outra coisa, entendeu? fiquei curioso poder saber disso também a gente viu o uso do parry dele em ação ele também usando o escudão além do trailer de gameplay que a gente tinha visto também que é muito interessante e ele tem algumas strings bem legais que a gente já tinha visto no trailer também mas a gente viu algumas diferentes que basicamente tem o mesmo final dele utilizando a pistola ele atira no cara na defesa e tal ou até mesmo sem a defesa, né e afasta o cara dele pra poder manter aquela distância ali que o Robocop precisa pro que a gente vê, entendeu? ele tem uns mísseis ali, né então, ferramentas bem parecidas com a do Sector, né o que indica que se vier um Sector ele vai ser completamente diferente do que a gente já viu porque senão ele vai ficar parecido com o Robocop o que dá pra pensar também é o seguinte que a velocidade dos dois ali é bem parecida, né do Robocop e do Terminator então ele não vai ficar tão lento quanto parece o Terminator é um personagem lento mas o Robocop em algumas vezes me parece até um pouquinho mais rápido eu achei bem interessante ele tem as ferramentas de zoneamento a gente já tinha comentado, né só sendo um pouco redundante aqui pra reforçar a ideia eu quero jogar com o Robocop eu também, cara tá muito interessante o gameplay dele algumas strings que a gente pôde ver aqui que a gente não tinha visto no gameplay passado tô bem interessado em poder saber até mesmo questão de se é positivo, se é negativo se vai deixar ele safe ou não tô bem interessado em poder estudar esse frame data e sentir se ele realmente vai ser um personagem viável mas pelo que a gente tá vendo, mano ele parece ser bem divertido de jogar e ainda mais pra quem é fã igual a gente, meu amigo aí vai ser um pratei mas então é isso, minha gente a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí esse react e esses comentários breves aqui desse gameplay do Robocop principalmente que é a novidade, né o Terminator a gente já tinha visto tudo sobre o personagem agora a gente passa a palavra para você aquele espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso aí o que vocês acharam de mais essa demonstração de gameplay do Robocop lembrando que hoje tem Combatcast pra gente poder conferir algumas novidades lá sobre o Fujin e essa mudança do gameplay que eles disseram que vai ter aí que vai mudar o método do jogo rapaz, a ansiedade tá a mil pra poder saber o que eles vão aprontar nesse negócio e nós estaremos lá com nossos amigos do Combo Infinito, rapaz acompanhando essa live lá junto com eles então fiquem ligados na nossa aba Comunidade porque eu vou pegar as informações com a R. Nelson lá e eu vou postar tudo direitinho lá pra vocês quando forem começar e tudo mais o link pra vocês acessarem beleza? então ativem o sininho aí deixem seu like acesse a nossa plataforma roxa lá clica no coraçãozinho pra poder seguir e se inscreva no canal um beijo gostou? se eu dou uma olhada poupinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais fomos we'll be back e aí 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 e aí